Por volta das seis e meia da noite de ontem, este carro e esta moto se envolveram em uma colisão no cruzamento entre a rua Vinícius de Moraes e a avenida Blumenau, no centro de Sorriso. O motociclista teve vários cortes pelo corpo e foi encaminhado ao hospital regional, assim como a condutora do automóvel, que não teve ferimentos, mas passou mal. O atual estado de saúde deles não foi confirmado. A polícia apura a versão de que o Ford Ka trafegava na rua sentido Parque Ecológico, quando se envolveu na batida com a moto que seguia pela avenida. Temos informações que o carro, o veículo estava subindo a Vinícius de Moraes, aqui em direção a Blumenau, e não avistou a motocicleta, no caso que estaria na preferencial se estivesse com as iluminações, com tudo correto na moto. E avançou, nisso que avançou, a moto foi e pegou bem no meio do carro. Ainda segundo o policial, a motocicleta, além de não possuir farol, também não tinha placa, já que é um veículo de trilha. Ela está sem farol, ela é uma moto off-road, então ela não poderia estar trafegando em via pública, sem as recomendações, sem o farol, sem a placa. Depois do acidente, testemunhas disseram que amigos do motociclista esconderam a moto em uma residência, na esquina, não permitindo que agentes de trânsito pudessem conferir a regularidade dela. Populares informaram isso à polícia militar, que apreendeu o veículo e aplicou a multa. O carro também ficou detido por estar com o licenciamento atrasado. Tentaram esconder, mas nós conseguimos recuperar a moto, tentar tirar do local do acidente, mas conseguimos, conversando ali, conseguimos resolver isso. Fizemos a apreensão dos dois veículos, um estava com o documento atrasado e o outro não poderia estar trafegando em via pública, então foram apreendidos os dois veículos. E nós vamos fazer o boletim de acidente, as vítimas já foram encaminhadas para o pronto-socorro e essas são as medidas.